E aí galera, vou desmontar esse refletorzão edge aqui, ó Desmontar aqui, ó Essa luminária aqui, ela é cheia de parafusinho Philips Os bichos estão meio enferrujados, mas acho que mesmo assim ele dá pra abrir ainda Aqui foi os 13 parafusos, ó Já tá solta a chapa aqui de trás Vamos ver Ela aqui, ela só tá presa aqui nesse cabo Vamos ver se ele sai Vamos ver qual esquema aqui Acho que ele vai sair tudo aqui Rapaz, o cabo tá podre Aqui, ó O cabo Esse aqui deixa que entreu água, hein, pelo visto Vamos ver aqui A película aqui, refletora Aqui tem a parte difusora Bem suja, hein E aqui tá A difusora em si Rapaz, aqui que a gente consegue ver o que aconteceu, ó Entrou água aqui Enferrujou tudo Tá vendo? Tá tudo verde Esse negócio aqui, ó E até por isso Aqui o cabo estragou O conector deve tá bom Esse conector aqui é difícil estragar, esse P4 Mas aqui, ó Também, ó Essa parte Difusora aqui é acrílica E essa parte aqui de trás, ó Ficou tudo preto Aqui pode até Colocar aqui de volta Isso aqui não tem mais o que fazer com isso A menos que ele limpar E dar uma outra hostilidade Não tem muito o que fazer Tem que dar um banho bem dado Nisso aqui Se quiser reaproveitar E se quiser Passar outra fita de ledge Aqui, ó Que o ledge aqui Ele sai facinho a fita Nossa, parece que ela rachou aqui Acho tão podre que tá Aqui, ó Tá esfarelando A tinta que tava nela aqui A cola aqui também, ó Tá podre E é isso Espero que tenham gostado E valeu Tchau